O Barradão vai entrar em reforma, e a opção vencedora foi a opção 1, para 68 mil lugares. Mas hoje faremos a despedida do Barradão, a tão sonhada estrela Libertadores, e, é claro, a decisão contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Tamo de volta, chat! Saudades de vocês, hein? Como eu falei para vocês, hoje é dia estrela Libertadores, é jogo contra o Palmeiras, esse passe semifinal da Copa do Brasil. Muita coisa vai rolar, mas antes você deixa o like e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, hein? Segue lá nas redes sociais, principalmente no Instagram. Vai rolar uns conteúdos legais lá no meu Instagram e também no TikTok. E, bom, como vocês puderam ver, a reforma do Barradão vai começar a ser feita no próximo episódio. Eu já vou anunciar para vocês aí o estádio provisório que a gente vai jogar até a reforma ser feita. A previsão é até junho do ano que vem, ou seja, a gente deve ficar um ano aí, um ano e três meses sem o Barradão. Podendo ser um pouquinho antes, vai depender, é claro, aí também, né? Da vontade dos pedreiros, dos engenheiros e muito mais. Mas uma coisa é fato, a gente vai ter uma dívida ali de 245 milhões. A reforma vai custar 250 milhões. A gente já tem 5 milhões ali, então a gente vai acrescentar já esse dinheiro agora. Pronto, a dívida já chegou. A gente vai pagar, é claro. Com tudo que entrar, a gente está recebendo mais ou menos algo em torno de 5 milhões mensais. Além disso, vai entrar aí taxa de direitos de transmissão na próxima temporada. Receita de patrocínio vai entrando também mensalmente. Venda de produtos e muito mais. Essa parte dificilmente mostra para vocês. Eu vou começar a mostrar mais para mostrar o que está entrando, né? Inclusive aqui, ó. O jogador que mais vende camisas, produtos é o Hulk. Até agora ele rendeu aí 1 milhão e 158 mil reais. Mas vamos ao que interessa. Esse que pode ser um dos últimos jogos aqui no antigo Barradão. Vamos de Cacá e Sabino. A gente podia testar o Heitor, mas acho que não é esse momento certo, né? O Corrado vai estar com essa retona para baixo. É só eu botar o Ian solto e acho que fechou. É, fechou. Esse é o time formado para pegar Rony, Zé Rafael, Giovanni, Rafael Veiga, Richard Rios, Gabriel Menino e muito mais. Lembrando que o Guilherme está no banco. Será que vai ter ele aí 2? Espero que não. Rola na pelota! Vou sentir falta desse antigo Barradão. Lá vem chegando o Luciano Juba. A gente podia até segurar ali para a Copa do Brasil para afinar uma possível final, mas acho que não vale a pena esperar, rapaziada. Olha o Hulk. Bateu! O A já sai o primeiro do episódio. Lembrando que eu estou muito resfriado, então se eu falhar a voz, vocês já sabem o porquê. Há um friozinho chato aqui no Rio e eu já começo fazendo cagada. O Anel. Essa dupla aqui, se firmar, irmão, se entrosar, vai dar trabalho. Rafael Veiga, olha só a marcação tenebrosa. Lembrando que a gente tem a vantagem do gol fora. Aqui ainda existe o gol fora, peço desculpa. Mas é o que acontece. Andrei. Matheus Vital. Juba. Hulk dominou, fez a parede, tocou no Luanel. O Michael pediu. Passou o Everton. Que jogadaça, Everton. Everton. Vai dar um mole, mas é escanteio, cara. O time está jogando o fino do fino. Sabino vai chegar de trás. Zagueiro não pode chutar. E cruzamento do Everton. Vai chegar cabeceando, na verdade, Michael. Sul do Vitória. Michal, 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 Michal. O robozinho do Barradão. O mini Cristiano Ronaldo. Decidindo contra o Palmeiras. Grande, pequeno, Michal. O brabo. Tem nome de cara. A gente acertou na contratação dele. Eu sei que a gente precisa de um novo jogador ali para jogar na Meiuca. O Vieto é o nome. Mas o Michal chegou para ficar, rapaziada. E ele vai ficar no Vitória, se Deus quiser, por muitos anos ainda nessa temporada. Veiga vem chegando. Veiga, Jailson, só na marcação. 1x0. Resultado gigantesco. O Palmeiras vai virando freguês do Vitória. Veiga. É isso, é isso. Marcação pesada, compadre. Está dando o bike bem, meu amigo. Está dando o bike bem, hein. Vai apitar o chute. Boa, bela marcação. Lembrando que a gente tem um empate ainda 1x1. Ou seja, só um desastre para a gente ficar fora da próxima fase da Copa do Brasil. A semifinal vai ser mais uma semifinal para o Vitória, se Deus quiser. Jailson vem chegando naquele contra-ataque rápido que só a gente tem. Matheus Vital recebeu. Tocou o hook. Pegou. Como assim? Eu fui bater de jeitinho também. Ali era para ter dado porradão com o bico do pé mesmo, tá ligado? Agora que eu vi, tu com o Ian solto no gol. Eu tô com o Ian solto no gol. O quê? Era para ter botado o tipo. Jesus amado. Como assim, velho? Vocês provavelmente perceberam isso no vídeo. Meu Deus, eu só percebi uns 70 minutos. Como assim? Eu ainda fiz uma defesaça. Ai. Ah. Ah. Acabei perdendo espaço. Aqui foi mal, rapaziada. Que saada de bola merda, Dedé. Tem uma sobrevida ali para o Palmeiras agora. Cara, eu posso ter complicado o jogo que já estava a ganho, Chad. Você é burro, cara. Que loucura. Que isso, cara. Sabe o que é? Primeira do dia que eu tô gravando. Sim. Ah, meu Deus do céu. Vamos segurar essa bola. O Luiz Guilherme entrou, rapaziada. Estamos enfrentando nosso pupilo. Tirou. Vamos segurar essa pelota, mano. O que tá cansado. Cansou. O Juba tá ali. O Rafael tá morto. Juba, 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 Juba. Lua. Não. Pra acabar de vez com o Verdaço. O Vitória tá na semifinal. Comemora, Luan. Não pode ter Bavi na semifinal. Você acredita nesse Bavi agora? Eu acredito. O último Bavi no Barradão. Agora botaram o Maicon. Viram que o Rafael falhou na marcação? O Rafael tava morto. Ih, entregou. Entregou. Vai ser 3 a 1. Olha o Misha chegando. Misha, Misha, Misha. Driblou. Misha. Bateu. Quase, 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 quase. Que jogaço. Oh, Luiz Guilherme. Coitado. Vou ter que driblar você, Luiz. Eu vou ter que driblar você, Luiz. Quase, golaço. Já tô sem voz. Bateu de vital. Que golaço, Luiz Guilherme. Foi mal, mano. Você me perdoa, cara? Eu tive que driblar, chate. Ficou nem um drible, né? O parei, ele ficou. Dói no meu coração ter que humilhar um pupilo nosso. Mas não tem jeito. Tamo na semifinal da segunda maior competição do Brasil. E esse cara tá jogando muito. E vai ser bavio. O Bahia passou no espênalti, rapaziada. Concentra, Dada. Concentra, concentra. Bahia e Vitória. E na chave da direita, Santos e Atlético Mineiro. Olha o Hulk ali, junto com o Mijaro. É estrela na Libertadores, né, compadre? Muitos acreditam que vocês vão passar do grupo com facilidade. Mas é óbvio que vai ser com facilidade, pô. Tô com todo o respeito ao Magalhães, à Olímpia. Eu vou botar vencer o grupo... É um bônus, vai. Vamos fazer difícil, né? Porque o grupo é fácil, mas a gente tem que falar pro público. Vai ser difícil. Olha o time do Magalhães. Vocês conhecem alguém? De nome ninguém, mano. Mas em overall, o time dos caras não é bobo, não. Pensa outro. Com todo o respeito, sai aí, cara. É pra ter botado o Tiepoh, rapaziada. Eu derrei aqui, ó. Eu peguei o Maílson. Era pra botar o Tiepoh. Eu botei o Anselto, tá ligado? Eu nem percebi. Mas é hora de testar o Heitor, cara. Não só o Heitor, mas também é uma rapaziada que não tá jogando. Tipo o Garcia, Matheus Trindade e muito mais. Até o Leonardo vai estrear nesse jogo. Ah, Dedé, eu quero estrear na Libertadores. Competição que o Vitória nunca jogou. Calma, gente. Calma, calma. Tem muito, muito campeonato ainda, cara. São seis rodadas. E a gente tá próximo de um Bavi. Vamos ter só dois dias de descanso antes do primeiro jogo contra o Bavi, que vai ser dentro do Barradão. Mas, gente, o clima da Libertadores no Barradão pela primeira vez na história. Até hoje eu esqueci de arrumar o escudo. Tá muito pequeno, né? Eu cometi esse vacio. Eu vou aumentar, mano. No próximo eu vou aumentar. No próximo eu vou aumentar, vou mexer muita coisa aqui. Inclusive os uniformes. Teremos uniformes novos a partir do próximo episódio, que não vai ser amanhã, vai ser no outro dia, beleza? Mas tá a entrada do Vitória pela primeira vez em sua história. No Malibertadores, dentro do Barradão. A torcida do Magadiani, se não me engano, no time do Peru, tá firme e forte ali nos setores visitantes, hein? Coisa linda demais o Barradão no Malibertadores. Vai ser que rola uma pilota, você encontra o Barradão em muitos outros estádios. Placada Libertadores, Série B, Série A, Copa do Brasil. Tudo isso muito mais no patch do VMPest, cara. O melhor patch que tem pra patch de 20 anos. Vamos ver se esse time misto aqui, barra reserva, vai render. Leonardo, estreia dele. Michael. Vitor Bueno. Vou botar o Michel pra jogar só um tempo. Olha o Naldi, bom desarme, cara. Bom desarme dele, vem chegando o Navarro. Camisa 9-9, Michel pediu ali, camisa 13. Era o Matheus Trindade dando mais de meia. Que isso, Trindade? Que isso? Cadê o Michel passando aqui? A bola foi no Garcia, deu certo. Vai cruzar, Navarro vai pegar essa bola, Michel! O time reserva não rendeu muito, tá sem trozamento. Belo desarme do Garcia, Michel pediu na frente. Garcia levou, 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 levou. Pela bola, Vitor Bueno. Michel. Vai pra cima, Michel. Sem medo de ser feliz, cara. Vou botar o Bruno Rodrigues. Já tá um tempo sem jogar, né? É o primeiro jogo dele nessa temporada, mano. Ele é importante pra gente. Ainda dou contra-ataque pro Magalhães e não pode tomar esse gol. Frederico Bravo. Chega nele. É o Naldi. Vitor Bueno pra cair, que vem chegando o Vitória. Olha aí o primeiro gol do Vitória na Libertadores. É do Leonardo? Será? Será? Joga na área, Garcia. Joga na área que é gol, hein? É gol, vem chegando pro Rodrigues! Eu não vou falar ainda não, mas ó. Gol do Vitória! O Dedega é um gênio! Que pancada do Garcia na cabeçada do Bruno Rodrigues, que entrou, cabeçou, tentou pro fundo da rede. É o 1x0 pro Vitória. O primeiro gol do Vitória no Libertadores. Tem nome, sobrenome, dentro do barradão. Bruno Rodrigues é o nome dele, chat. Agora é segurar essa vitória. 1x0 dentro de casa, jogo de estreia. Show! Vem chegando o Magadiane de novo. Ai! Linda, linda, Tandrinho! Tipo, demorou. Termina 1x0. Essa vitória nos dá moral pro Bavi importante, mano. Dá muita moral. O Olimpia venceu o Godoy Cruz e tá em primeiro. Próximo jogo, se eu não me engano, é contra o Olimpia lá em Assunção. Isso pela Libertadores. E se a gente passar pra final, a gente vai ter que ir com reserva. Não tem jeito, porque a gente vai sair de um Bavi, Olimpia e depois final, né? Possível final da Copa do Brasil. Essa vitória foi muito importante, cara. Porque a gente vai ter Olimpia, o clube gigantesco Paraguai e o Godoy Cruz. Uma equipe pequena, mas é da Argentina. A Argentina na Libertadores dá sempre trabalho. E tá ali, quem vai para a final? Vitória ou Bahia, moleque? O Bahia tá escalado com Everton, Arthur, Biel, Tassiano. A zaga é sempre de mesma, né? O Chaves é sempre uma pedra no meu sapato. E o Bahia tem um bom banco. É um time muito chato, né, cara? Além de ter o André no banco. O nosso tá escalado aí, é o time titular, sem nenhuma mudança. Vamos pra cima do Bahia. Seja o que Deus quiser. Essa daqui, de fato, é o último Bavi. E também a última partida no antigo Barradão. Depois disso, não tem mais Barradão, velho. Apreciem a última partida no antigo Barradão. Rola lá, pilota, vale-vaga na final da Copa do Brasil. O último Bavi no antigo Barradão. A última partida no antigo Barradão. Não tem jeito, tem que ser especial. A gente tem que vencer esse jogo de qualquer jeito, mano. Se minha mãe estiver em campo lá com a camisa do Bahia, a gente vai ter que rasgar no carrinho. Olha o Hulk. Kaique pediu. Vem ali na esquerda, Paulinho na marcação. O Bahia assumindo uma postura mais defensiva. Isso é bom. A gente costuma perder pro Bahia aqui dentro. O Matheus Vital cruzou. Luan. Tá fora. Vem chegando o Chaves na marcação. O Everton vem chegando. Vai, 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 Everton. Everton. Acabou que o Everton marcando vacilou e o Everton que chutou perdeu. Calma, tem que picar essa bola, Dedeko. Tem que picar essa bola. O Anel. O Matheus Vital recebeu. Tem um espaço muito grande no meio-campo. O Matheus Vital. Bate, Vital. Bate, Vital. Canto, pô. Não no meio. Luanel. Tirou o Tassiano pra merda. Luanel. Percebeu o Luanel de volta? Vai, Luanel. Vai, Luanel. Ai, eu adiantei agora. O culpa foi minha. Não foi do Luanel. Não foi. Contra-ataque pro Bahia. Everton vem chegando. Tá dando trabalho. E chega o PFI pra desarmar. Linda, 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 linda. Sai jogando. Nossa, não. Passou, Misha. Passou, Misha. Tá cansado. Já sentiu, mano. Não é pra ter botado ele no último jogo. Dei mole. Mas vai jogar, Misha. Você é importante. Matheus Vital pra Kaique. Aquele cruzamento na cabeçota do Hulk. Muita atrás. Sobrou Vital. Kaique. Passou Vital. Meteu a mão, hein? Meteu a mão, hein? E aí, toma. Sabino. 3 metros de pé. Não vai tirar essa bola? Impossível. Não. Não. Não, cara. Não, cara. Mano, minha saída de bola tá pavorosa, cara. Cara, eu vou dar velocidade pra esse time aqui, mano. Vou tirar o Luanel. E vou tirar o Michael. Bruno Rodrigues vai entrar. E o Juba entra aqui na direita. Na verdade, entra na esquerda. E o Bruno Rodrigues, segundo atacante pela direita, tá ligado? Vamos ver se vai dar bom. Foi nada. Foi nada. Foi nada. Não trocou. Trocou agora, Maílson. Foi de última hora. Quase que a gente tomou esse gol de bobeira, cara. O jogo vai ficando perigoso. O Bahia vem tocando lá pelota aqui no meio. Diogo Rosa Everton pra Biel. Biel Arthur Salles vai pintar o gol do Bahia. Não, quase eu falo. Não, o que que ele deu? Ah, ele deu pênalti. Eu nem cheguei a tocar direito. Peraí, peraí. Tem vários torcedores do Bahia que me acompanham. Não seja clubista você, torcedor do Bahia. Isso aqui foi pênalti aonde? Eu nem toco direito. Olha isso, cara. Foi um esbarrão. Foi um esbarrão. Não vai me roubar, não. Não vai me roubar, não. Não vai, não. Eu vou ganhar essa... Ai, é pra ter ajeitado pro pé esquerdo. Eu esqueci que o Juba é só o pé esquerdo. Burro. Fizeram três substituições. Tem que acertar. É o último lance do Barradão. Antigo Barradão. O Juba dominou. Ajeitou. Andrei. Vai chutar. Não. Tocou. Não era no Vital. Deu certo. Não. Era o Bruno que tava ali. Era o Bruno que tava ali. Ah, empatezinho feio, mano. Empatezinho feio, mano. O Galo venceu o Santos 3x1. Bem provável que esteja na final. Eu preferi o Santos. O Santos costuma ser mais meu freguês do que o Galo, tá ligado? Mas... Nem passou pelo Bahia pra pensar na final. Calma, Dedeco. Ali o Hulk falando. O vencedor vai ser o time que tiver mais vontade. Verdade. 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 E o Mijaro falando que precisamos ficar de olho no Bahia. Muito. Vamos deixar a sequência pro próximo episódio. Bahia, Olímpia e uma possível final aqui de Copa do Brasil. E claro, o jogo contra o Godoy com os Peraldo Libertadores. Cara, tu não pode vacilar, mano. Eu preciso dessa Copa do Brasil. O próximo jogo contra o Bahia vai ser uma guerra. Literalmente, você tá convidado pra essa guerra amanhã à noite. Tamo junto.